Comando Polícia Município Ainaru contribui receitas para cofrestado durante Ia Fulang Abril de Nangne. Comandante Trânsito Município Ainaru, Sargento, Chefe Marito Coelho informa Ossang nebema contribui para cofrestado a Moutuk Dolar Americano Rihung Ida Atustolo Limanulu. Nia hatutang receitas nehe, hetang liuho se atividade passa revista nebeha lau Ia Ainaru durante Ia Fulang Abril de Nangne, nebeenvolve infrator hamutuk Dolar Americano Rihung Ida. Reciitas nebeen mitahtama banyak cofrestado nyan, ita hari Hosi, ita kita meneer konegir di desa nebeen khalo infrasaun. Ia Fulang Abril ini hamutuk emat Dolar Americano Rihung Ida, maka khalo infrasaun beikulus. Ossesira torno lo resimida, ne hatama osang bakofrestado neemah amutuk Dolar 1357 dolar. Comandante Rodoviari Município Ainaru Haktuir, tasa nebe hatama bakofrestado fulang abril ne, menus liu. Kompara ya fulang marsu iha nebe trângjitu kontribui Dolar Americano Rihung Rua to Rihung Tolu. Comparar com o Fulankotu, o Fulankotu é 2 mil, quase 3 mil. Agora, o Fulankotu é 1 mil mil. Comparação, o Fulankotu é 2 mil, o Fulankotu é menos mil. Comparação, o Fulankotu é 3 mil. Seram 3 mil, o Fulankotu é 2 mil, menos mil. Comparação, o Fulankotu é 2 mil. Nos O comandante de trânsito de Mocha Pela, o motorista Cira, tem que cumprir. O comandante de trânsito de Mocha Pela, o motorista Cira, tem que cumprir. O comandante de trânsito de Mocha Pela, o motorista Cira, tem que cumprir. O comandante de trânsito de Mocha Pela, o motorista Cira, tem que cumprir. O comandante de trânsito de Mocha Pela, o motorista Cira, tem que cumprir.